Olá, meu nome é Thiago Tesma do blog Mestre AdWords e hoje eu tenho aqui, eu parei para compartilhar uma sacada com você, uma dica bem legal que talvez pode abrir muito a sua visão sobre negócios. E a frase é o seguinte, muitos faturam, poucos lucram. Eu vejo isso acontecer com várias pessoas, com várias empresários que eu conheço e empreendedores. Nesse caso, tirando por mim, eu sempre tento manter o menor custo possível de todos os meus negócios. O menor custo que eu puder manter melhor para mim. O lucro é uma outra história, o faturamento é uma outra história. Primeiro preciso diminuir o máximo, reduzir o meu custo ao máximo. E isso também inclui dentro das suas campanhas, tanto de AdWords, quanto de Facebook, enfim, de qualquer campanha na internet para atrair tráfego e conversão para o seu negócio. Quando você tem a mentalidade que você precisa investir muito para lucrar muito, você sempre vai investir, investir dinheiro e você não vai conseguir o lucro que você sempre quis. Porque o grande segredo não é você faturar muito dinheiro, você faturar 100, 200, 300, meio milhão. Mas é quanto que desse meio milhão está realmente gerando lucro para o seu negócio. Então, do que adianta você faturar meio milhão e gastar, sei lá, 490 mil reais? Então, você teve uma taxa aí, um lucro muito baixo. Por que você não pode, então, faturar 300 mil reais e ter um custo de 50 mil reais e ter um lucro muito maior? E esse é o grande detalhe que eu sempre deixo nos meus negócios e a minha mentalidade, o meu mindset está configurado para sempre manter o menor custo e o melhor lucro. Então, muita gente acredita ou pensa que eu gasto muito nas minhas campanhas. Apesar de o pessoal falar, Thiago, nossa, vejo você direto no YouTube, vejo você direto no Facebook, enfim, em vários lugares, em vários blogs e quer dizer que você investe muito dinheiro em campanhas. Eu falei, não, eu não invisto muito dinheiro, pelo contrário. Eu invisto primeiro na pessoa certa que me faz economizar. Você é o meu avatar, você é a pessoa que realmente pode comprar o meu produto. Mas, muito antes disso, eu tento investir certo. Eu tento manter o meu custo muito baixo. O segredo não é você colocar muito dinheiro na campanha, mas sim você investir corretamente. Você saber investir. E quando você monta uma empresa, quando você monta um produto, o segredo não é simplesmente você sair vendendo, batendo de porta em porta e vendendo. Ah, você vai conseguir vender? Porque eu digo até por experiência própria que vender não é a tarefa mais difícil. Desculpa, eu na minha opinião, eu acho que da forma que a gente está hoje, o Brasil, a internet, o acesso à informação, eu acho que vender é uma tarefa até para mim fácil. Mas o grande segredo e o grande desafio é manter os custos da minha venda muito baixos. O custo, muita gente fatura muito, mas perde muito também. Então, a minha preocupação, a minha sacada para você hoje é, quanto que você está gerando de custo para vender um produto? Quanto você gera de custo para anunciar? Qual é o seu retorno sobre o seu investimento? Então, assim, não foca simplesmente no faturamento. Foca no seu lucro e sempre tente aumentar. E o grande sacada para você aumentar o lucro é você diminuir o seu custo. Sempre custo muito baixo. É igual quando você começa a investir o seu dinheiro. Você começa a ter dinheiro, você quer investir em banco, em ações. E a grande sacada que todo mundo passa para mim, quem é investidor, passa assim, Tiago, primeiro você tem que aprender a poupar, depois investir para multiplicar o seu dinheiro. Então, funciona da mesma forma. Primeiro você precisa entender como você pode economizar e manter o seu custo baixo para depois investir o seu dinheiro. Porque se você fazer o caminho contrário, simplesmente investir, tendo custo alto, pode chegar uma época que você não venda. E aí o seu custo está muito alto e aí é onde você vai começar a cair. Onde seus negócios vão começar a dar prejuízo, a levar ao fracasso. Isso não é legal. Então, lembre-se, sempre mantenha o custo do seu negócio super baixo e invista realmente naquilo que vai te trazer retorno, naquilo que é certo que vai te trazer retorno. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aqui no meu vídeo, clique em gostei aqui embaixo e também se inscreva no meu canal aqui no Mestre do Edwards para receber mais dicas, receber mais sacadas aí para impulsionar e te ajudar a conseguir vender mais pela internet, vender mais, te ajudar realmente com tráfego e conversão e te ajudar com seus negócios no que for ao meu alcance. Tá bom? Muito obrigado. A gente se vê por aí. Um forte abraço e tchau, tchau. Tchau.